Acredita em você, no seu próprio tesouro, pode ser o que você quiser, só depende de tu pra chegar no objetivo Mas tem que ter atitude, pra manter a chama do seu sonho vivo, é preciso que mude, estuda Fala aí galera, boa tarde, tudo bem? Valeu, boa tarde, beleza? Beleza, bom, vamos começar a nossa análise aqui do dia de hoje então Vamos começar pelo dólar, primeiro Uhum Vou pegar aqui ó, dólar do 10R A gente não teve nada autorizado aqui no dia de hoje, tá? Mas eu vou destacar só uma questão que a gente teve, que isso tá em estudo ainda, tá? É um trabalho ainda em desenvolvimento Que a gente teve hoje, no dia de hoje, um Wolverine não válido E o Magneto também não válido, porque o Wolverine não tava no mesmo movimento Mas depois dele a gente teve uma correção com o Spider que andou aqui Essa é uma situação muito parecida também, ó Aqui teve uma correção Aqui a gente teve o Magneto antes Aqui a gente teve só o Wolverine Aqui teve o Spider sem ter Magneto Se a gente voltar Antes aqui ó Uma outra situação também Em que a gente teve Wolverine, Magneto, depois Spider, pagou Observe, quando a gente tem só o Wolverine e logo depois o Spider Ele tende a não andar Mas quando a gente tem o Wolverine ou o Magneto antes do Spider, ele tá validando Existem situações igual a essa que também vão dar Stop O Stop faz parte Aqui fica mais complicado, acho que com as do horário, né? A gente sempre foca se as operações tem período da manhã O horário aqui já é bem ruim Mas observe a operação Tá ok? Certo Vamos ver o 4R A gente tem a abertura do dia aqui com um Gap, né? A primeira operação aqui a gente deixou passar porque veio de um Gap Inserir esse Wolverine Esse Spider não era válido, faltou o Magneto aqui Mesma coisa aqui, aqui Aqui A gente não poderia vender Porque teve o Spider no sentido contrário antes E testou a média e teve várias outras tentativas antes Sim Só que aqui era uma coisa válida, tá? Válida Então aqui era o Magneto válido Porque tinha o Wolverine antes validando O Gain aqui Da mesma forma que aqui, ó A gente teve o Wolverine Magneto pra venda Aqui teve o Spider pra venda também Essa operação ela só pegou metade da mão Ela só pegou o lote aqui de fico um tic pra frente Não voltou a pegar o lote de um tic pra trás Foi bem rápida também Demorou 3 minutos pra vender até a média de 200 Então 6 pontos Nesse movimento de queda aqui do dólar E aqui, ó Também não era válido Brigou na média Não tinha o Wolverine antes Também não era válido Porque a gente não tem os dois no mesmo movimento Diferente dali de trás Aqui houve interrupção no movimento Mas aqui ele tocou Acabou subindo Mas essa não seria uma entrada válida Tá ok? Certo Ficou muito lateral aqui depois Ele veio subindo, subindo, subindo E continua subindo até agora Sem dar nenhuma outra oportunidade tranquila aqui Dentro dessa estratégia Então a gente já viu o 10R E o 4R Olhar os time frames A gente carregar aqui A mesma estratégia que a gente está usando Aqui no 2 minutos Aqui Deu um Wolverine Só que ele não acionou E mesmo se eu acionasse Seria de cara pra 200 Não entraria Pois ele veio Deu esse Magneto Também não foi acionado E se acionado Ele foi acionado Mas não entraria Pois está dentro A região da média de 200 E a questão do stop Aqui era muito grande Tá legal? Certo Mesma coisa Vale pra esse Wolverine Aqui de alta Não foi acionado Coloriu Mas não acionou Aqui a gente teve O Magneto nesse rompimento Acionou o rompimento Do seu fechamento Rompeu aqui No Candle seguinte E aí A projeção Aqui a gente tem 3 pontos e meio Ele veio pagar Aqui 3 pontos e meio Nessa entrada aqui E depois disso Ele só subiu Aqui Ele coloriu o Spyder Só que a correção A primeira que a gente teve Foi aqui Então Aqui foi pela coloração Seria uma entrada do Spyder Que foi o primeiro A colorir depois Do Wolverine E Magneto E depois disso Ele não abriu E fechou Abaixo da média Aqui Aqui não acionou No seguinte Só foi acionar Depois Tá legal Então E eu só gosto de entrar Quando que é no seguinte Já aciona O rompimento aqui Da máxima Com fechamento E ele voltou a subir Beleza? Esse foi o 2 No 5 No 5 A gente não teve nada Hoje Deixa eu ver Muito no caso O dia A gente teve a operação De venda Que ele deu As 10 horas No 5 Que foi pelo martelo Foi Vamos pegar aqui 5 minutos Peraí Dia 10 Aqui Dia 11 Aqui Marco máxima Segurando Nas médias De 200 Testando O topo anterior Voltou Fechou Para baixo Deixa eu colocar O gráfico Que tem O volume Aí E aqui O volume Perdendo força Decrescente Mostrando Que era o martelo De exaustão Onde a sua perda Ativou Ele E ele foi Buscar o alvo Lá embaixo Quase tocou 200% Falta um tique Ele veio Ele veio tocar Até o meão Eu gosto De projetar Pelo fechamento Não Pela mínima Eu gosto De descartar O pavildo Quando tem Essa situação De martelo Se a gente Pegar aqui Pelo fechamento Ele bateu Ele bateu Exatamente No 200% Olha lá Então foi a venda Aqui no 74 Faz parcial Parcial Na proteção E encerrou a operação Ok Esse foi o Certo Deu fazer Hoje Isso É a única coisa Isso Agora vamos Dar uma olhada No índice Vamos começar Pelo grande Índice do 41 Vamos lá Logo aqui No comecinho Do dia Teve essa Coloração Válida Compra aqui Interessante Acima da 200 Exatamente E aqui ela foi Era para carregar Mas ela foi Pagou 200 Depois voltou Tirando a proteção Então aqui Entrou 100 pontos Aqui não dava Para a gente Comprar Primeiro Tinha 200 E segundo Não teve Um magneto Outra situação Aqui Essa venda Não dava Para a gente Fazer Que a gente Tinha média Entre a sua Máxima E a sua Mínima Aqui Entra um Outro detalhe Que é o que a gente Estava conversando Mais cedo Né Márcio A questão Do horário Aqui a gente Estava perto Da saída Do anúncio Do estoque De petróleo Sendo que A PI de ontem Já anunciou Que o estoque De petróleo Ia vir muito Acima Estoque de petróleo Alto É prejudicial A Petro Que ajuda A derrubar Ainda mais O preço Novembro 3rd 2020 1338 SBS P3 Resistência O valor da ação Da Petro Faz o efeito Cascata Na bolsa Derrubando Várias outras Ações Junto E na ativação A gente identificou Aqui pelo padrão Que seria um movimento Bem rápido Que já não tinha Pavio Que o movimento Ia andar Aqui atrás Já estava indicando Para a gente Que o movimento Ia andar E outro detalhe A gente tinha espaço Até o fundo Anterior Para fazer A avaliação Parcial Exatamente isso Que aconteceu Vamos voltar Aqui Olha aqui O fundo anterior Estava aqui Na região Do 940 E a venda Se deu Aqui na região Do 400 Então Só até aqui O fundo anterior Já tinha 450 Ponto Aproximadamente E aqui Ele voltou Depois tirando A proteção Aqui no stop Mas pelas parciais Que deu para fazer Ele chegou a dar 800 pontos E aqui Ele ia estopar Com 400 Ok Esse foi Certo Foi mais tranquilo Para operar Agora vamos Para a Estratégia Que loucura 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 É Vamos lá Dar uma olhadinha No dia de hoje Aqui Vários momentos Ele deu aquele Passamento No horário Que não daria Nem tempo De pegar nada Tanto que Esse efeito Da Petro De queda Eu já tenho Uma opção Eu estou posicionando Agora ela está dando 21.57% De rentabilidade No dia de hoje Vamos lá Eu dou bastante Esse índice Hoje Aí Vamos lá Gap Timeframe menor A primeira coloração A gente desconsidera Devido ao gap Que isso aqui Pode ser o sinal falso Também não era válido Aqui Esse não era válido Esse era Então era venda Aqui no fechamento Que dou referência Indicando para carregar Então 100 pontos Tive Wolverine Magneto Primeiro Spider Venda Parcial 50 Tirou o resto Na proteção 25 pontos 25 pontos Aqui O Wolverine Eu não vendo Não Porque teve muita briga Aqui em cima Já Magneto Venda autorizada Para carregar A operação Mas aqui O pavio Muito pavio No fechamento Ele quase voltou Então aqui 50 pontos Chegou a pagar Mais de 100 Mas aqui Eu saí com 50 pontos Aqui Está ao contrário Subiu Chegou para baixo Ficou doidão Aqui também não Aqui também não E aqui Começou Um negócio de tempo De novo Não conseguia pegar Essas operações E aí O que que acontecia Quando eu dava Isso aqui O que que eu vim Esperar Esperava pelo Spider Porque eu sei Que quando ele chegar Perto da região da média Ele reverter Aonde ele fecha E aonde ele vai ativar Sim Só que aqui Eu cheguei a cancelar A ordem Quando esse cara Abriu e fechou Acima E aqui Muito rápido Não dava para pegar As operações Aqui voltou A normalizar de novo Só que aqui A compra não era válida Porque segurou na média Aqui ó De novo rápido A venda era válida Só que vocês podem ver Eu nem pavio teve Então não tem como De pegar isso aqui Eu queria pegar Não Mas aqui de novo Voltou devagar A gente teve Vou ver em Magneto Venda no Spider De novo Pago 50 Aqui esse não era autorizado Esse aqui era Mas aqui eu não vendi Para esse teste Do fundo anterior Sabia se ia perder ou não Estava bem brigado Bem consolidado Eu prefiro Preservar o capital Não entrei Mesmo motivo Aqui ó Vou vender aqui Testar a região de fundo Que o ideal Como as vezes Eu comentei também Com vocês A gente tem mais de 3 Subindo a correção Para dar o Spider Para a gente ter espaço De sair Ou carregar a operação Até o fundo anterior Porque desse jeito Só com 2 Você fica muito exprimido A sua opção Então ele pode fazer Um fundo mais alto Como aconteceu aqui E não dar alguém da operação Ok Aqui não teve Volverine antes Aqui teve Essa compra aqui Não era válida Para essa briga aqui Não aplicou Aqui também não Então aqui teve Volverine Magneto Spider Aqui Opa Essa venda aqui Não era válida Essa aqui já era Já era perdendo Os fundos anteriores Era para carregar Pagaria parcel E voltaria Aí aqui de novo Ficou muito rápido O movimento Muito rápido E aqui perdeu Velocidade E aqui a gente teve Volverine Volverine Magneto Em seguida Só que já era Para ele ter dado Spider aqui antes Não deu Para sentir A briga e fechou fora Então esse cara Não é válido Aqui a venda Esse aqui não era válido Esse aqui era válido Aqui seria um stop Mas olha aqui Eu não consegui Pegar essa operação Rápido mais Vou pular essas partes De movimentos bem rápido E tentar a gente Chegar elas Que foram possíveis Se não acontece Igual a segunda-feira Coloca a ordem E ela pega na volta Nossa Bom Aqui já começou A ficar um pouquinho Mais lento Vamos observar Aqui o que aconteceu Aqui nada a fazer Bom Aqui Esse cara não era válido Certo Esse aqui era válido E ele já se deu Perdendo O fundo anterior Tá vendo Então não era testando Era perdendo Só que aqui Não tinha nenhum indicativo Que era para carregar a operação Então era para sair com 50 E tanto foi muito rápido Isso aqui também Mesmo tendo diminuído a velocidade Que foi bem rápido Essa operação Aqui Não era válido Devido a essa briga Que teve antes Mas esse cara aqui era Então aqui é uma compra também Aqui é aquela situação Você vê que ele Meio que fechou Meio que fechou Testando Referência E tal Na dúvida Garante 50 pontos Para no bolso É Aqui também não era válido Esse cara aqui Sim E aí tinha espaço E aqui seria um stop Aqui foi mais um stop Aqui esse cara não é válido Esse aqui era Mas era testando O topo que já tinha marcado antes Fica de fora Aqui foi a venda bem rápida Porque aqui Não era válido Segurou na média Aqui também não Porque já era o quarto Só que o spider aqui sim Então aqui deu a venda 100 pontos Esse aqui não era válido Esse aqui era Ele era testando Esse topo Só que como já tinha rompido Esse aqui E testado esse Tinha espaço até esse Que foi até onde ele foi E segurou Mais 50 pontos E como a gente teve Vou vir em magneto Nesse movimento Esse spider era válido Só aguardou ele vir aqui Na volta A gente já sabe onde ele ativa A compra se deu aqui No 65 E aí ele veio Pagou 100 pontos Esse aqui não era válido Que foi muito rápido também Aqui não deu pra fazer nada Muito Aqui não era válido E aqui seria Mas olha o que isso tem Não deu pra pegar É o 10 Ficou mais tranquilo Um pouco Aí tava de olho aqui Fazer o ovelinho de magneto Pra dar spider né Aí ele veio Aconteceu aqui ó Então aqui não dava pra vender Aqui dava pra vender Já era perdendo Aqui embaixo E aí ele veio Caiu Pagou mais 100 E aí eu fiquei de olho Nesse spider também Que veio Aqui também Ele pegou Só o lote da frente Que no índice O tique é menor Eu já deixo o lote todo Um tique pra frente Então aqui ele já pegou Foi mais 100 pontos Chegou a andar até mais Foi muito rápido aqui também Aqui não era válido Aqui era Que já era rompendo O topo anterior Foi mais 50 pontos Aqui em cima Wolverine magneto Compra no spider também Mais 100 pontos Aqui em cima Teve spider pra cima Invalida Wolverine pra baixo Então aqui não era válido Aqui também não Então aqui também não Era válido E aqui ó Mais uma vez Testando essa região Que ele já tinha mostrado Que era uma resistência Então fica de fora aqui Devido a essa resistência Aqui atrás Tive Wolverine Tive magneto Spider é válido Vários pavis contra Demonstrando ainda Melhora pra entrada Na operação E compra aqui E essa foi a última Operação de hoje E aqui Encerrou o dia Bom Certo Dúvidas Certo Não Tranquilo Não Sem dúvida Que estão muito Atípicos Igual hoje Assim com movimento Muito rápido E pessoal O que eu recomendo Observa Aguarda Configurar o Wolverine Magneto Configurou o Wolverine Magneto Espera o Spider Pega o Spider Que é mais tranquilo Aí vocês esperam ele voltar Vocês pegam a operação E vai embora É isso aí Legal Bom Então hoje foi o dia de hoje Você tem uma coisa Complementar de Márcio? Não Tranquilo É isso aí mesmo Tudo certo Então tá tranquilo Muito obrigado A presença de todos Aí galera Bons estudos A todos Valeu Veja o dia aí Veja o que vocês fizeram O que não fizeram Estudem agora na parte da tarde Para amanhã estarem operando melhor Valeu? Perfeito Beleza Um abraço Valeu Um abraço Tchau